Viver nos Açores é viver com a natureza. Para podermos ter uma elevada qualidade de vida, tanto nas cidades como no campo, devemos preservar o que é nosso. Cuidar das nossas gentes, das nossas terras, dos nossos animais. Cuidar da nossa identidade açoriana. A Criptoméria é uma das espécies mais abundantes na floresta açoriana. Estima-se que, no total, existam cerca de 10 milhões de árvores em matas públicas e privadas numa extensa área florestal que ocupa um terço do território regional. Para além da sua importância económica, são parte fundamental no combate às alterações climáticas, com enorme importância do ponto de vista ecológico e ambiental, na prevenção da erosão dos solos e na preservação dos recursos hídricos. Atualmente, uma parte significativa das florestas açorianas estão certificadas com o eco-rótulo do FSC, Forest Stewardship Council, o que tem permitido reforçar a competitividade conquistando consumidores e mercados no país e no estrangeiro. É uma madeira com uma excelente durabilidade, boa adaptação à umidade, um bom odor, leve, macia, fácil de trabalhar e com secagem rápida. Tem inúmeras aplicações que vão desde a construção civil, a peças de mobiliário, pranchas de serve ou diversos tipos de embalagens. Valorize as produções locais. Utilize a criptoméria dos Açores. Contribua para o desenvolvimento económico dos Açores. Vamos todos cuidar da nossa região. Um conselho do Governo dos Açores.